E essas são algumas curiosidades do universo inacreditável de Shingeki no Kyojin. Número 1. Eldia significa erudito, que quer dizer instruído, sábio ou estudioso. Número 2. O emblema nas braçadeiras dos Eldianos que vivem em Marley é uma estrela de nove pontas. Mais uma das simbologias que o autor colocou na obra, como os nove titãs, o Eren criança quando conheceu a Mikasa tendo nove anos e o mangá que terminou no capítulo 139. Além de todos os capítulos do mangá serem lançados mensalmente apenas no dia 9. O número 9 em japonês se pronuncia Kyo e pode ser entendido no próprio japonês como morte. Além de ser considerado sinal de azar, muitas pessoas acreditam que esse número não é bom. E além do Japão, existe uma cultura mundial que acredita que o número 9 seja algo ruim. Inclusive é por conta dessa lenda por trás do número 9 que não temos o Windows 9 nem o iPhone 9. O número 9 simplesmente foi saltado para o próximo. 3. Alguns Eldianos que obtiveram o título de Eldianos Honorários foram viver em outros países, até em outros continentes. Não é exagero dizer que é possível que existam Eldianos em todos os países do mundo. 4. Existe um local onde as carruagens e o equipamento de manobra é feito. É uma cidade secreta dentro da Muralha Rosa e se chama Cidade Industrial. Apenas alguns oficiais com alta patente podem ir até lá. 5. Existiam vários locais pelo mundo, mais isolados e mais seguros do que se viver na Ilha Paradis. Mas o rei que criou as Muralhas resolveu escolher essa ilha bem ali ao lado dos seus inimigos. Ele tinha a oportunidade de morar em qualquer outro local. E uma viagem de Marley até Paradis de barco dura cerca de um dia. Sendo assim, o rei meio que facilitou com que Marley tivesse acesso à ilha. 6. De acordo com Isayama, uma tendência dentro das Muralhas é falar mal de várias unidades, inclusive da tropa de exploração. 7. Ymir deixava História ganhar dela em todas as competições de força e resistência da tropa. E assim, História sempre tirava notas mais altas que ela. 8. O Cachecol Vermelho de Mikasa é uma referência ao fio vermelho do destino, que nas lendas japonesas representam uma conexão inquebrável entre almas gêmeas ou amantes. 9. A banda View of Maya fez uma música chamada Mikasa, que é baseada na personagem de Shingeki no Kyojin. 10. Quando era mais nova, Renji tinha uma queda por Kate Shands. 11. Pixis foi inspirado no general Yoshifuro Akiyama, um general do exército imperial japonês. 12. O nome de Porco Galiard realmente foi tirado das línguas latinas e significa exatamente o que parece, o animal. 13. Isayama afirmou que Falco foi inspirado no personagem Jace Pinkman, da série de TV Breaking Bad. 14. Isayama também disse em uma entrevista que ele desenhou o Eren em uma forma feminina para criar Gabi. 15. Ymir pode ser vista na ending da segunda temporada. E rapidamente ela também é mostrada na abertura da terceira temporada. 16. As orelhas do Eren ficam vermelhas quando ele está mentindo. 17. História Reis e a sua filha são as únicas pessoas vivas que tem sangue real. 18. O titã blindado foi baseado em Brooke Lesnar, um lutador profissional. 19. Shingeki no Kyojin não se traduz como ataque dos titãs, e sim como titã de ataque. 20. Quando os membros da família Reis, ou Fritz, herdam o titã fundador, eles são afetados pela vontade de Carl Fritz, e às vezes seus olhos, normalmente claros, emitem um brilho roxo, identificando que eles têm o titã fundador, porém só é possível usar a totalidade do poder do titã fundador com a bênção de Ymir, já que mesmo um usuário de titã que não tenha sangue real, precisa de sangue real para usar o fundador. 21. Mas isso também não garante a totalidade dos poderes. Ele precisa convencer Ymir, dentro dos caminhos, a fazer o que ele quer fazer. 21. Attack on Titan Junior Height é um anime de comédia de Attack on Titan e tem 12 episódios. 22. Spoth on Titan não é apenas um mangá, mas também uma versão de comédia de Attack on Titan. 23. Eren Yeager faz aniversário dia 30 de março. 24. Attack on Titan Hanjeki no Noroshi é uma sequência de filmes em live action, onde os atores interpretam a história escrita por Isayama. 25. Attack on Titan possui 6 filmes. Eles são... 26. Attack on Titan Part 1, Gurei no Yomiya. 27. Attack on Titan Part 2, Giyu no Tsubasa. 28. Attack on Titan Horror of Awakening. 29. Attack on Titan Chronically. 29. Attack on Titan The Movie Part 1 e Attack on Titan The Movie Part 2, que também são live actions. 26. Existe uma novel chamada The Hair's Mistress of the City, que se passa logo após a queda das muralhas. 27. Attack on Titan And The World é uma adaptação em filme de uma novel que conta a história original de uma forma diferente. Por exemplo, nessa versão, a tropa de exploração só começou após a queda da muralha. 28. Attack on Titan Choose Your Pet Adventure é um livro que é uma espécie de jogo escrito. Nesse livro, você se torna um membro da tropa de exploração e tem que fazer escolhas à medida que a história do livro avança. Além, é claro, de lutar contra a ditãs. 29. Attack on Titan tem uma novel oficial criada por uma famosa escritora americana, que era uma fã da obra. A novel, Garrison Girl and Attack on Titan, é escrita por Rachel Aron, e nela a protagonista é Rosaline Dumarc. Imagine você ser fã de Attack on Titan, criar uma novel e ela ser canonizada pelo próprio Isayama. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Caiu nas mãos do Isayama essa novel feita por uma fã. Ele gostou da história o suficiente para pedir para ela fazer algumas alterações na história. Isso para não chocar com a história original do mangá. Quando a novel foi reescrita, ela estava totalmente de acordo com tudo o que o Isayama já planejou na obra. E assim, ela foi canonizada como oficial, e parte da obra principal. Nessa história, uma jovem mulher nobre decide sair da sua família e lutar contra os titãs. 30. Attack on Titan possui 5 jogos até esse momento, que são Attack on Titan Humanity in Chains, Attack on Titan The Game, Attack on Titan Escape from Certain Death, Attack on Titan 2 e Attack on Titan 2 Mirai no Zayou. E também possui alguns jogos não oficiais feitos por fãs. Me diz aí se você já sabia de todas essas curiosidades e confere o vídeo que eu fiz com 100 curiosidades diferentes dessas de Attack on Titan. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!